Cortei o círculo de papelão utilizando uma tampa como molde e aí aplico a cola de silicone para grudar no feltro. Faço o acabamento com a cola quente e coloco mais uma parte de feltro com cartolina, que é para não ficar sombra do papelão. Pode fazer isso também na outra parte de papelão. Agora, com tiras de feltro branco, faço o revestimento, vou grudar uma parte na outra e o chapéu vou fazer com o feltro preto, fazendo o revestimento dos dois lados. Agora é só grudar com a cola quente, os olhos com a cola de silicone, esse nariz é com meio círculo de EVA que eu fiz e agora já vou fazendo os acabamentos. Estou utilizando tinta de tecido cor preto para fazer os detalhes finais.